E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, da Atme Store, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o nosso headphone B39 da Gamaston, tá? Hoje é um dos nossos headphones mais premiums que a gente tem, com uma qualidade muito boa, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Enquanto eu vou abrindo aqui, primeiro de tudo, qualidade de som dele já é realmente muito alta. Ele também não é aquele fone que fica sobrando, sabe, na sua cabeça. Na verdade, ele abafa bem o som do ambiente. Primeiro de tudo que vem aqui é um cabo USB, ou, perdão, um cabo auxiliar. Aí você deve estar se perguntando por que um cabo auxiliar. Quando você não tiver um aparelho com conexão Bluetooth, você pode fazer a conexão pelo cabo auxiliar. Então você não vai perder a utilidade do fone se você não tiver um aparelho Bluetooth, tá? E o cabo de carregamento, cabo USB. Aqui tá o fone, ele vem com esse plástico de segurança pra evitar arranhões, riscos, eu vou retirar ele aqui bem rápido. Pronto, ó. Como vocês podem ver, é um fone dobrável. Então, ó, se você comparar aqui com minha mão, fica bem pequeno, você pode levar ele aí pra onde você quiser, academia, parque. Enfim, qualquer lugar é possível, ele não ocupa muito espaço. Vou desdobrar aqui. Você pode ver que já não é aqueles que estala aqui, né? Ele tem... opa, bati aqui atrás. Ele tem um sistema de trava muito bom. E ele prende muito bem na cabeça. Então, ele não é aqueles que fica sobrando pro lado, não. Ele abafa o som do ambiente. Eu vou ligar aqui e vou mostrar pra vocês um pouquinho do som dele. Voltei aqui, já fiz a conexão e já coloquei uma música aqui pra gente testar a qualidade do som. Então, eu vou aumentar aqui no máximo. Ó, poderia ter aumentado por aqui, tá? Ó, diminuir. Aumentar. Você pode fazer tudo pelo fone pra não ficar precisando, né, tirar o celular do bolso, enfim. E vou dar o play aqui também pelo fone. E vou dar o play aqui também pelo fone. Tá aí, pessoal. Esse é o nosso fone B39 de alta qualidade. Aqui do lado, bem bonitinho, tá vendo? Como vocês podem ver. Até a próxima. Tá bom. Tá bom. Tá bom.